A paz seja aos corações Jesus é o nosso exemplo Jesus é a luz do mundo Jesus é o Senhor da vida Jesus é o Mestre da Terra Ao nos concentrarmos Em seus ensinamentos Buscamos os acertos Em nossas vidas Nunca devemos Podemos nos ater Aos erros dos nossos irmãos E findar nossas caminhadas Nos fracos exemplos humanos Jesus para curar Enfrentava os publicanos e fariseus Que detinham a influência Do império dominante Sobre as massas escravizadas No medo Pregava-se um Deus vingativo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto ...acesso ao mínimo da cultura, ouviam os ensinamentos dos profetas contadas pelos seus pais, pelos pais dos seus pais e assim por diante. Legenda Adriana Zanotto 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 Mandados pelo Império Mandante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto